Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! É que tem uma senhora que lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina, pro estalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Já vi de tudo nesse balcão. Agora morto voltar pra pegar pensão é a primeira vez. O senhor prestou permissão pra atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, André Marieta. Só manda recados. Passou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha pai? Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados pra levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, cê sabe? Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o engrava. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vai, a humilhação, o sofrimento e o desrespeito, vamos esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade pra tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar.